Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. O embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes está escalando de uma forma que eu jamais imaginaria. Posts de Elon Musk contra Moraes já ultrapassam 350 milhões de visualizações. Já são mais de 4 milhões de tweets sobre o tema em outras línguas. Toda a imprensa internacional está repercutindo as denúncias do bilionário. Em meio a tudo isso, deputados brasileiros foram ao Parlamento Europeu denunciar a ditadura que está vigente no Brasil. O Brasil é hoje um experimento. It's a laboratory of how to implement a dictatorship disguised as a free country, as a democracy. And if it succeeds in Brazil, make no mistake, it will succeed everywhere else in the world. I see that in many other countries, they are already trying and they are already experimenting what is happening in Brazil. And Brazil is one of the biggest countries in the world. It is the biggest country in Latin America. It is the biggest Christian country in Latin America. I cannot let my country, the country of my children, of our children, become a dictatorship without a fight. Elon Musk anunciou que o Congresso americano requisitou informações sobre os pedidos de censura no Brasil. O mundo já está começando a entender que não existe mais democracia neste país. Que somos apenas mais uma ditadura latino-americana como Cuba, Venezuela e Nicaragua. Para completar, as denúncias de Elon Musk vêm na esteira de eventos emblemáticos que só reforçam para a comunidade internacional a nossa situação. Primeiro tivemos a mega manifestação de 25 de janeiro, onde a Avenida Paulista, que possui 2,8 quilômetros de extensão, ficou lotada de ponta a ponta. O evento, idealizado por Silas Malafaia e conclamado por Bolsonaro, ultrapassou a quantidade de pessoas que em 2016 foram às ruas pelo impeachment da Dilma. Que até então era um recorde. Sendo assim, o objetivo da manifestação foi alcançado. Uma foto foi feita para o mundo. A comunidade internacional quis entender o que está se passando no Brasil para que tantas pessoas invadissem a principal avenida do país. Depois tivemos a coletiva de imprensa em frente ao Capitólio, onde o regime foi exposto para uma parte da imprensa americana. E por fim, o escândalo Twitter Files Brasil, que demonstra que estamos sob uma censura brutal imposta por uma única pessoa, Alexandre de Moraes. Mas não para por aí. Em um timing absolutamente perfeito, Bolsonaro fez uma nova convocação. Uma nova manifestação no domingo 21 de abril, desta vez em Copacabana, no Rio de Janeiro. Agora, no próximo dia 21 de abril, domingo, às 10 da manhã, estou te convidando para uma grande manifestação no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana. Estaremos dando continuidade ao que aconteceu em São Paulo, no dia 25 de fevereiro. E estamos discutindo, levando informações para vocês, juntamente com autoridades e o pastor Silas Malafaia, sobre o nosso Estado Democrático de Direito. Elon Musk é o homem mais rico do mundo. Talvez o mais influente. O bilionário, dono do X, da Tesla, da SpaceX, da Starlink e de outras megacorporações de tecnologia, ainda presta serviço para o governo americano. Tem um contrato bilionário com a NASA. É justamente com esse sujeito que o ministro da cabeça de ovo está comprando uma briga. A história nos mostra que todo grande ditador caiu por sua megalomania, por pensar que pode tudo, por achar que é Deus. Bom, antes de prosseguirmos, é muito importante que você já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito! Então vamos lá. Você pode até não ter muito apreço pelo Elon Musk acreditar nas teorias da conspiração, que dizem que ele é iluminati, que é satanista, ou seja lá mais o quê. Mas é inegável que o cara demonstrou que tem bolas. Não só pelo fato de peitar um juiz tirano da nossa Suprema Corte, qualquer cidadão de outro país poderia fazer isso sem medo de represália. Só que Elon Musk peitou o Alexandre de Moraes, mesmo sabendo que isso lhe traria prejuízos. Estamos falando do cara mais rico do mundo e um dos mais influentes. Não teria porquê ele comprar uma briga em um país de terceiro mundo contra um ministro que se arroga imperador. Ele não ganha absolutamente nada com isso, só perde. Abre aspas para o bilionário. Estamos levantando todas as restrições. Este juiz aplicou multas pesadas, ameaçou prender nossos funcionários e cortou o acesso ao ex no Brasil. Como resultado, provavelmente perderemos todas as receitas no Brasil e teremos que fechar nosso escritório lá. Mas os princípios são mais importantes do que o lucro. Fecha aspas. Os princípios são mais importantes do que o lucro. Agora me fala, quantos empresários influentes que você conhece tomam prejuízo em nome de princípios? Por mais que esteja circulando inúmeras teorias da conspiração dizendo que Elon Musk está fazendo tudo isso por um projeto de poder particular, porque quer criar um ambiente nas redes sociais que alavanque a eleição de Donald Trump, ou porque aspira derrubar o governo Lula, visto que este beneficiou a indústria de carros elétricos da China, em detrimento da Tesla, ainda assim, eu permaneço convicto de que o bilionário comprou essa briga em nome de uma defesa contundente da liberdade de expressão. Assim que ele comprou o Twitter, um jornalista americano falou sobre as empresas que poderiam deixar de anunciar na plataforma por conta da nova política de liberdade de expressão que ele adotou. Se liga o que ele respondeu. This had been said online, there was all of the criticism, there was advertisers leaving. We talked to Bob Iger today. I hope they stop. You hope? Don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go f*** yourself. But, go f*** yourself. Bom, mas temos que concordar que até agora Elon Musk só fez ameaças. Ele não reativou as contas que Moraes mandou bloquear. Por enquanto, ele vem peitando o ministro apenas no discurso e não com ações concretas. Por outro lado, se ele tivesse mesmo cumprido sua ameaça, muito provavelmente a Anatel, a mando de Moraes, iria cancelar o acesso ao X no Brasil. Creio que foi muito mais inteligente deixar a coisa escalar. Como está escalando? Vamos ler juntos algumas postagens que Musk fez depois de ter falado que os princípios são mais importantes que o lucro. Comparou Moraes com Darth Vader. Brasil's Darth Vader. Por que é que o parlamento permite que Alexandre exerça o poder de um ditador brutal? Eles foram eleitos. Ele não. Jogue-o fora. Em breve, o ex publicará tudo o que foi exigido por Alexandre e como essas solicitações violam a legislação brasileira. Este juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deveria renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha, Alexandre. Vergonha. A lei se aplica a todos, incluindo Alexandre. Ele devia ser julgado por seus crimes. Como Alexandre de Moraes se tornou o ditador do Brasil. Ele está com Lula na coleira. Depois disso, Nicolas fez a seguinte publicação. Abre aspas. Elon disse que Alexandre está com Lula na coleira e que ele colocou o dedo na balança para elegê-lo. Como membro do Congresso do Brasil e representando milhões de pessoas, peço que nos deem mais informações. Isto será crucial para o futuro do nosso país. Fecha aspas. Eis que Musk respondeu, Nicolas. Abre aspas. Precisamos levar nossos funcionários no Brasil para um local seguro ou que não estejam em posição de responsabilidade. Então faremos um dump completo de dados. Fecha aspas. E para completar, na noite de quarta-feira, Elon Musk utilizou o Space, que é a ferramenta do X para debates em áudio ao vivo, para responder perguntas e ouvir informações de brasileiros sobre o que está acontecendo no Brasil. O bilionário falou que nunca viu nada dessa magnitude e repetiu que seus funcionários foram ameaçados de prisão. Na sala de debate estavam Alan dos Santos, Nicolas Ferreira, Ana Paula Henkel e o senador Girão. I think the people of Brazil ought to know that there is an abuse of judicial power to an extreme degree that we've not seen in any country on earth. I've never seen anything of this magnitude. So it's insane. And the elected representatives of the people of Brazil, that's who should be in charge. You know, and the judiciary is there to execute upon the law, but not to make the law. But they are making the law. And I think it's an outrage. People should be extremely upset. So, like, this has got to stop. They have threatened to cut off X entirely from Brazil. They've also threatened to arrest our employees. and they have applied a $20,000 a day fine. So this is just what the threats that have been made. I don't know if these threats will come to pass or not. But judging by what has happened to others, I think these threats are real. I don't know. I think this is, like, really judicial authority going far beyond judicial authority to executive authority. So, that's, you know, I just think it's just totally, absolutely improper. I mean, the law is violating the law. It's crazy. Bom, quando Elon Musk comprou a plataforma, quando ele comprou o Twitter, que agora se chama X, ele expôs uma série de documentos, e-mails e depoimentos de jornalistas que comprovaram que antes de sua gestão, o Twitter nos Estados Unidos não era imparcial com discursos políticos, dando relevância para a esquerda e mitigando opiniões de direita. Inclusive, atuando ativamente para ajudar a eleger o Joe Biden nas eleições de 2020. Na época, o então CEO do Twitter, Elon Musk, compartilhou com alguns jornalistas informações sobre a remoção de um conteúdo relacionado a uma matéria do New York Post. A matéria, divulgada em 2020 durante a campanha presidencial dos Estados Unidos, afirmava que Hunter Biden, filho de Joe Biden, estava envolvido em corrupção em negócios internacionais. A história foi baseada em informações encontradas no computador do próprio Hunter Biden. O Twitter censurou o texto na época, citando disseminação de notícias falsas. Enfim, um escândalo que a grande mídia brasileira fez questão de abafar na época. No escândalo Twitter Files Brasil, o jornalista americano Michael Schellenberger, que também é presidente da Cátedra de Política, Censura e Liberdade de Expressão da Universidade de Austin, no Texas, expôs que algo parecido também está acontecendo no Brasil. mas não por ações da plataforma como aconteceu nos Estados Unidos, mas a mando do ministro Alexandre de Moraes. E para reforçar, como acabamos de ler, na resposta que Elon Musk deu ao Nicolas Ferreira, ele afirmou que depois de mandar seus funcionários para um lugar seguro, irá expor todas as solicitações ilegais que Alexandre de Moraes exigiu da plataforma para perseguir a direita e influenciar as eleições. Nesta semana, em outra live do ex Elon Musk, disse que Alexandre de Moraes pediu para que o Twitter suspendesse as contas de alguns perfis expoentes da direita, como jornalistas e congressistas. No entanto, o ex deveria informar que isso aconteceu porque os perfis violaram os termos de uso da plataforma e não por ordem de Alexandre de Moraes. de Moraes. We kept getting these demands from Judge Alexander. That's his name on Twitter, at Alexander. And there would be to suspend accounts immediately. We were given typically two hours to suspend an account or face massive fines. and the final choice we were being given demands to suspend sitting members of the parliament and major journalists. And moreover, we could not tell them that this was at the behest of Alexander Morales. We had to pretend that it was due to our rules of service. And that was the final straw and we said no. You perceive a gravidade? What is this if it was proof that Morales had conscience that was at the margin of the law and the constitution that he should protect. And this modus operandi not happened only on Twitter. In 2022, the election, Barroso and Alexander Moraes had a meeting with the director of Meta and Google, the detentor of YouTube, para que as plataformas tomassem medidas contra os perfis e canais que falassem das maquininhas do Bangladesh e do Butão e colocassem em xeque o processo eleitoral. E foi assim que meu canal foi desmonetizado em setembro de 2022, justamente depois que fiz um vídeo em que relatei todos os fatos bizarros que sucederam à invasão hacker aos computadores do TSE. E claro, clube não me informou que a desmonetização se deu por conta de uma determinação de ministros do TSE, mas eu recebi um e-mail dizendo que estava sendo punido porque violei as regras da plataforma. E desde então eu não ganho nem um centavo da plataforma para fazer conteúdo, é por isso que aqui os vídeos não são interrompidos por propagandas. Diante disso, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade e se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras, contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se, o link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix arroba yahoo ponto com luiscamargopix tudo junto luiscomz arroba yahoo ponto com é só ponto com, não tem BR. Tenha sempre em mente que é só por ainda existir um pequeno resquício de liberdade de expressão nas redes sociais que hoje podemos ter acesso às denúncias de Elon Musk contra Alexandre de Moraes assim como também podemos ter acesso ao Twitter Files Brasil divulgado pelo jornalista americano Michael Schellenberger pois, como estamos vendo, os veículos da imprensa tradicional estão fazendo de tudo para abafar este caso e isso nos faz entender por que o consórcio formado pelo STF e os integrantes do governo Lula quer a qualquer custo regulamentar as redes sociais justamente para que você tenha acesso apenas e tão somente às notícias que são divulgadas pelos veículos de imprensa que são financiados pelo governo sendo assim, enquanto existir esse resquício de liberdade de expressão nas redes sociais é extremamente importante você apoiar as mídias alternativas e o jornalismo independente se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição que eu ficarei imensamente grato afinal agora, eu só posso contar com você feito? então, continuando na quarta-feira, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes se manifestaram ao invés de responder as denúncias feitas por Elon Musk ou apresentar provas de que ele está mentindo optaram, em mais uma vez, defender a regulamentação das redes sociais acredito que as manifestações veiculadas na rede social X, antigo Twitter apenas comprovam a necessidade de que o Brasil de uma vez por todas, regulamente de modo mais preciso o ambiente virtual como de resto, ocorre com grande parte dos países democráticos europeus isso não é verdade nenhum país democrático deu poderes para um órgão ou uma pessoa definir o que é verdade ou mentira nas redes sociais muito menos censurar postagens ou bloquear perfis tenho absoluta convicção que o Supremo Tribunal Federal a população brasileira as pessoas de bem sabem que liberdade de expressão não é liberdade de agressão sabem que liberdade de expressão não é liberdade para a proliferação do ódio do racismo da misoginia da homofobia sabem que liberdade de expressão não é liberdade de defesa da tirania e talvez, presidente alguns alienígenas não saibam mas passaram a aprender e tiveram conhecimento da coragem e seriedade do poder judiciário brasileiro com certeza a liberdade de expressão não é liberdade de agressão se um cidadão publicar algo que ultrapasse os limites da liberdade de expressão configurando assim um crime previsto no código penal que esse cidadão seja processado e julgado em primeira instância que tenha direito ao devido processo legal e à ampla defesa que não é o que vem acontecendo no regime que Alexandre de Moraes impôs a legislação brasileira e o marco civil da internet já delimitaram muito bem os limites da liberdade de expressão e já prevêem punições para quem ultrapassa esses limites bom como você está cansado de saber a verdade é que a partir de 2019 um regime de exceção foi instalado pelo STF através de seus diversos inquéritos ilegais a constituição passou a ser vilipendiada as vozes da direita começaram a ser perseguidas deputados foram caçados e presos por suas opiniões veículos de comunicação foram fechados canais foram desmonetizados e jornalistas conservadores foram presos ou tiveram que se exilar em outro país o ápice desse regime foi em 2022 quando a corte eleitoral atuou nitidamente para beneficiar o candidato que foi tirado da prisão não podemos esquecer que o TSE impediu que fosse divulgado na campanha de Bolsonaro que Lula apoia a ditadura de Ortega na Nicarágua e a de Maduro na Venezuela sendo que o apoio do PT a esses regimes estavam no próprio site do partido mas não só isso impediu que fosse divulgado que Lula era a favor da legalização do assassinato de bebês nos ventres maternos o TSE impediu a imprensa de divulgar o conteúdo da delação do Marcos Valério que liga Lula ao assassinato de Celso Daniel a Jovem Pan teve que tirar dos seus canais a entrevista dada pela então candidata a vice-presidência na chapa com Simone Tebet Mara Gabrilli onde ela afirmava a ligação do Lula no caso Celso Daniel O TSE censurou um documentário da Brasil Paralelo sobre a facada chegou ao cúmulo de proibir que Lula fosse chamado de ladrão enquanto do outro lado Bolsonaro poderia ser chamado de genocida à vontade o TSE também proibiu Bolsonaro de fazer lives em sua casa oficial e de usar em sua campanha imagens da mega manifestação do 7 de setembro isso sem contar que em 2021 Barroso e Alexandre de Moraes articularam com líderes partidários para impedir que a PEC do voto impresso passasse no Congresso Eu era presidente do TSE e me empenhei muito pessoalmente para impedir que se voltasse ao voto impresso no Brasil Agora Elon Musk está descortinando esse cenário para o mundo Veja o depoimento de dois influentes deputados da União Europeia o espanhol Hermann Tersky e o holandês Robbie Ross Como está vendo toda a situação que se está vivendo no Brasil com a violação dos direitos humanos a privação da liberdade de expressão como europeu como ve a situação Nós estamos alarmados estamos alarmados por o que está acontecendo no Brasil por como se estão aplastando os direitos como se ha recortado até não existiria a liberdade de expressão como se persigue a oposição como se persigue a prensa como se persiguen as opiniões isso nos alarma muito e vamos a fazer uma iniciativa no Parlamento Europeu para denunciarlo e vamos realmente a estar activos e este Parlamento vai ter muita mais força depois das eleições para realmente ser activos em defesa das libertades no Brasil e em todos os países que são víctimas do Foro de São Paulo que é o que está sucedendo neste momento no Brasil por outro lado estamos escandalizados ante a complicidade que tem o governo de Lula e o governo de Moraes porque nós consideramos que o jefe provavelmente seja mais de Moraes que Lula o senhor de Moraes que sacou a Lula de la cárcel é o senhor que está dirigindo os destinos de Brasil com um Lula que tem que seguirle que tem que seguirle o caminho Rob are you aware of the situation of Brazil the dramatic situation of Brazil most of the people are not aware so it's very important that we expose this that we are telling what's going on right now with the well the suppression and the freedom of speech that's disappearing and it's very important that people understand that that Brazil is not really a democracy anymore and how do you see this scandal with Elon Musk with Twitter files it shows that the freedom of speech is no longer happening in Brazil freedom of speech is very important it's the fundament for a healthy democracy I always say freedom of speech is not only a right it's an obligation we have to speak out and but not only what we see is that the freedom of speech is under pressure and that people are there a censorship already but also that during the elections there was interference by Morales and on Twitter on Twitter to silence the opposition and this is really an interference with the elections Aqui no Brasil os senadores da oposição conseguiram aprovar um requerimento da Comissão de Segurança do Senado para ouvir mesmo que de forma virtual Elon Musk e o jornalista do Twitter Files Michael Schellenberger Arthur Lira sentiu a pressão e já assumiu que a PL das fake news está fadada a não ir a canto nenhum Ele está fadado a não ir a canto nenhum por mais esforço por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando e por mais esforço que a gente tenha feito nós não tivemos nem tivemos tranquilidade e os líderes deixaram isso bem claro hoje de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara não é o relator é o texto o texto foi polemizado não precisa é o que o texto não tem o texto teve os problemas daquela comissão daquela agência reguladora de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais com relação a falta de liberdade de expressão a censura e quando um texto ganha uma narrativa como essa ele simplesmente não tem apoio e não há uma questão de governo e oposição é uma questão de individual posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje então perdermos tempo com a discussão que não vai à frente no domingo 21 de abril em Copacabana no Rio de Janeiro será mais uma oportunidade de fazermos outra foto para o mundo e de também pressionarmos o Senado Federal antes de mais nada Rodrigo Pacheco é um político que depende do voto daqui dois anos ele pode ser defenestrado da vida pública resumindo o negócio está fervendo não podemos deixar esfriar desistir não é uma opção vamos seguir em frente e derrubar a ditadura que tomou esse país de assalto se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras considere de verdade ser um patrocinador do canal pode ser com qualquer valor minha chave pix é o e-mail luiscamargopix arroba yahoo ponto com luiscamargopix tudo junto luisconz arroba yahoo ponto com não tem br ou se preferir o link do nosso apoia-se está aqui na descrição do vídeo no mais curte e compartilhe ao máximo esse vídeo não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância e me siga em todas as redes sociais instagram twitter facebook e no telegram arroba luiscamargovlog então até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau